O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte convocou representantes dos partidos presentes no Estado para um encontro de capacitação entre os temas debatidos, as regras para o registro de candidaturas. Confira na reportagem. Por que é importante oferecer esse treinamento para os representantes dos partidos? A importância é fazer com que os partidos façam da melhor forma possível os seus pedidos para dar entrada no tribunal. A importância mais é de validar os atos que vão ser praticados por eles. Hoje, a quantidade de erros que ocorrem em função do desconhecimento dessas regras é grande ainda? A estatística mostra que aqueles que não têm o devido cuidado no preenchimento dos dados dentro dos sistemas fazem com que esses pedidos de registro de candidaturas demorem a serem julgados. Hoje, quais são as principais falhas que se observam nesses registros? Vão desde os procedimentos básicos, como o preenchimento de dados pessoais, a saber endereço, endereço completo, até cumprimento de requisitos legais, como certidões, que têm que ser dadas entradas junto com os pedidos de registro de candidaturas. Todos esses pedidos passam por um juiz eleitoral para serem analisados e depois deferidos ou indeferidos, é isso? Isso. Os pedidos têm um trâmite primário que seria ir lá para o TRE, para a Justiça Eleitoral de uma forma geral, para o protocolo. De lá eles passam por uma triagem dentro da Secretaria Judiciária, onde se é levantado todas as irregularidades e daí vai ser distribuído, os pedidos serão distribuídos para os juízes da corte e do tribunal para que haja os seus julgamentos, apreciar os seus pedidos com os julgamentos ou determinando diligências para cumprir e suprir as falhas apontadas pela Secretaria Judiciária nos pedidos de registro de candidaturas. Quer dizer, quando os representantes dos partidos aprendem melhor, se informam melhor, estão, na verdade, agilizando o trabalho da própria Justiça Eleitoral, por conta de agilizar esse trabalho de análise, tanto dos servidores quanto dos juízes. Exatamente. A forma de trabalhar essa questão de suprir as irregularidades seria essa. O tribunal procura sempre deixar o mais publicizado possível os seus sistemas, deixar de forma bem mais clara, para que os partidos não tenham tantas dúvidas quando forem preencher os dados nos sistemas eleitorais. Uma outra ferramenta que vocês disponibilizaram, que o tribunal disponibilizou, foi a cartilha. Como é que funciona essa cartilha? Ela está disponível para todos? A cartilha de registro de candidaturas foi uma criação feita pela Justiça Eleitoral a nível local, regional. Ela tem a incumbência de colocar os pontos principais, os pontos mais necessários para que aquele partido ou aquele candidato evite de ter a sua dúvida e que, buscando nas resoluções e nas normas da Justiça como um todo, eles não tenham tanta compreensão. Então, a cartilha vê como um meio facilitador para o candidato e para os partidos de entenderem como é que funciona o processo eleitoral. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a esse documento? Qualquer pessoa, em qualquer local, pode ter acesso a essa cartilha. Basta entrar no site do TRE? Basta entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, no www.tre-rn.jus.br. E ele vai ter acesso à cartilha, assim como acesso a todas as normas referentes às eleições. As eleições de 2014. Todas elas estão devidamente colocadas na nossa página. Por que é importante o tribunal dar esses treinamentos? Por que é importante os partidos participarem desses treinamentos? É importante, principalmente porque todas as eleições, a legislação, vem sofrendo sempre as alterações. E é importante, o partido participando desses treinamentos que é feito pelo Tribunal Eleitoral, o grau de dificuldade diminui, diminui e, consequentemente, o benefício não é só do partido, é para a própria justiça eleitoral que se beneficia, porque os partidos fazem o seu trabalho da forma mais correta possível e gera lucro, frutos, tanto para a própria justiça eleitoral como os partidos políticos que ganham. E, além do mais, o nosso Tribunal Regional Eleitoral é merecedor de nossos elogios, da parte partidária. A equipe é excelente, tem sempre se preocupado em sempre convidar os partidos para dar esses treinamentos. E nós, do partido, só temos a agradecer. É a primeira vez que você participa de um treinamento como esse, oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral? Sim, é a primeira vez. Como é que você está vendo esse treinamento? Olha, eu acho que é uma grande iniciativa do TRE, de oferecer essa orientação para os partidos, para quem está nos bastidores, digamos assim, que lidamos diretamente com documentações necessárias pelas resoluções. Então, é uma iniciativa muito importante e que, pelo que eu estou vendo aqui, a grande maioria dos partidos se prontificaram a participar desse treinamento. Você tinha muitas dúvidas e que puderam ser esclarecidas aqui? Sim, as dúvidas sempre aparecem, por mais que a gente já esteja acostumado com essa questão, mas sempre aparece porque as resoluções mudam a cada eleição. Então, nós ficamos atentos a essas questões e, com esse treinamento, é importante que a gente tire todas as dúvidas e são as dúvidas que surgem, normalmente. Você acredita que o fato de existirem muitas regras envolvendo a candidatura das pessoas, o registro de candidatura, isso dificulta para os partidos escolher os candidatos? Não, não dificulta. Eu acredito que isso é uma questão que, para o pleito, ele dá uma transparência maior para os partidos e para os candidatos. Porque, se o eleitor tem a opção de escolher um candidato, que ele escolha um candidato que esteja dentro das regras gerais da eleição, que possa concorrer ao pleito. Então, acho que não tem nenhuma dificuldade em relação a isso, não. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho